Lei nº 8.987, de Soh, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal e da outras providências. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos regerciam pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação. As prescrições desta lei, buscando atender as peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se, inciso 1, poder concedente à União, o Estado, o Distrito Federal e o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Inciso 2. Concessão de serviço público à delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação da modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou o consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Inciso 3. Concessão de serviço público, precedida da execução de obra pública, a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, Inciso 4. Delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado, mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Inciso 4. Permissão de serviço público à delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente, a pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. Inciso 4. Artigo 3. As concessões e permissões sujeitar-se-á, a fiscalização pelo poder concedente, responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. Artigo 4. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, e deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Artigo 5. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. CAPÍTULO II Artigo 6. Toda concessão ou permissão, pressupõe a prestação de serviço, adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. § 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como melhoria e expansão do serviço. § 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando, § 1º Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e, inciso 2, por inadimplimento do usuário, considerado o interesse da coletividade. CAPÍTULO III Art. 3º Dos Direitos e Obrigações dos Usuários Art. 7º Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários. Inciso 1. Receber o serviço adequado. Inciso 2. Receber do poder concedente e da sua concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Inciso 3. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso observadas as normas do poder concedente. Inciso 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. Inciso 5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço. Inciso 6. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais são prestados os serviços. Artigo 7. A. As concessionárias de serviços públicos de direito público e privado nos Estados e no Distrito Federal são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês do vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Capítulo 4. Da política tarifária Artigo 9. A tarifa de serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei no edital do contrato. § 1º. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior, e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. § 2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão de tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico e financeiro. § 3º. Ressalvados os impostos sobre renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer atributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado o seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso. § 4º. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. § 5º. A concessionária deverá divulgar, em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e evolução das revisões ou ajustes realizados nos últimos cinco anos. Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá, ao poder concedente, prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado ou disposto no art. 17 desta Lei. Art. 11. Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aflição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuário. CAPÍTULO V CAPÍTULO V DA LICITAÇÃO Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Art. 15. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios. Inciso I. O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Art. 15. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela autógrafa da concessão. Art. 15. A combinação dos dois a dois dos critérios referidos nos incisos I, II e C, VII. Inciso IV. Melhor proposta técnica com preço fixado no edital. Inciso V. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica. Inciso VI. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica. Inciso VII. Melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. § 1º. A aplicação do critério previsto no inciso III só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. § 10º. Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI e VII, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para a formulação de propostas técnicas. § 3º. O poder concedente recusará propostas manifestadamente inexecuíveis ou financiadamente inculpativos com os objetivos da licitação. § 4º. Em igualdade de condições, será dada a preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Art. 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica, justificada no ato a que se refere o art. 5 desta Lei. Art. 17. Considera-se-á desclassificada a proposta que, para viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. § 1º. Considera-se-á também desclassificada a proposta de entidade estatal, alheia a esfera político-administrativa do poder concedente, que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade. § 2º. Inclui-se, nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo, qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que, em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deva prevalecer entre todos os concorrentes. Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observado, no que houver, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos, e conterá especialmente, inciso I, objeto, metas e prazos de concessão. II. A descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. III. Os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. IV. Prazo local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. V. Os critérios em relação dos documentos exigidos para a afilição da capacidade técnica da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. VI. As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. VII. Os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação às alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço. VIII. Os critérios de reajuste e revisão da tarifa. IX. Os critérios indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico financeiro da proposta. X. A indicação dos bens reversíveis. XI. As características dos bens reversíveis e as condições em que esses serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. XII. A expressão ou indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou de obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa. XIII. As condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for admitida a participação de empresas em consórcio. XIV. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicáveis. Inciso XV. Nos casos de concessão de serviços públicos, precedida de execução de obra pública, os dados relativos à obra, entre as quais os elementos do projeto básico, que permitam sua plena caracterização, bem assim, as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. Inciso XVI. Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado. XVIII. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos, e conterá especialmente. Inciso I. Objeto, metas e prazos de concessão. II. Descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. III. Os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. IV. Prazo, local, horário, e que foram fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários, elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. V. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica e da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. VI. Os possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. VII. Os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação às alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço. VIII. Os critérios de reajuste e revisão da tarifa. IX. Os critérios indicadores das fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico financeiro da proposta. X. A indicação dos bens reversíveis. X. As características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. XII. A expressa indicação do pessoal responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública ou para a instituição de servidão administrativa. XIII. As condições de liderança da empresa responsável na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio. XIV. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicáveis. VIII. Nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico, que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. Inciso XVI. Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado. Artigo 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que inciso I. Encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto ou invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem qualificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso II. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso III. Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e, assim sucessivamente, até que o licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Inciso IV. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor, nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Art. 19. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso I. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas. Inciso II. Indicação da empresa responsável pelo consórcio. Inciso III. Apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e XIII do artigo anterior, por parte de cada consorciada. Inciso IV. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio demais de um consórcio ou isoladamente. § 1º O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. § 2º A empresa líder do consórcio é responsável, perante o poder concedente, pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Artigo 20. É facultado ao poder concedente, desde que, previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa, antes da celebração do contrato. Artigo 21. Os estudos, investigações e levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou, com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, Artigo 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. CAPÍTULO VI Do contrato de concessão Artigo 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas, inciso I, ao objeto, à área e ao prazo da concessão, inciso II, ao modo, forma e condições de prestação do serviço, inciso III, aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros, definidores da qualidade do serviço, inciso IV, ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. Artigo 24. Inciso V Artigo 25. Aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. Artigo 25. Inciso VI. Aos direitos e deveres dos usuários para a obtenção e utilização do serviço. Inciso VII. A forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como indicação dos órgãos competentes para exercê-la. Artigo 25. Inciso VIII. As penalidades contratuais e administrativas a que se sujeitam à concessionária e sua forma de aplicação. Artigo 25. Inciso IX. Aos casos de extinção da concessão. Artigo 26. Inciso X. Aos bens reversíveis. Artigo 26. Inciso XI. Aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso. Artigo 26. Inciso XII. As condições para a prorrogação do contrato. Artigo 26. Inciso XIII. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. Artigo 26. Inciso XIV. A exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária. Artigo 26. Inciso XV. Ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão adicionalmente. Inciso I. Estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão. Inciso II. Exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Artigo 23. A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Artigo 25. Incubem à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Parágrafo 2º. Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros, a que se refere o parágrafo anterior, exerciam pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente. Parágrafo 3º. A execução das atividades contratadas por terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. Artigo 26. É admitida subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Parágrafo 1º. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Parágrafo 2º. O subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão.